Boa noite a todos, a nossa presença, líderes da pastoral da pessoa idosa, se justifica e se justifica também essa pastoral se iniciando porque dentro de uma família nós temos duas pontas fragilizadas, a criança e a pessoa idosa, o nome pessoa idosa foi muito discutido porque alguns queriam que fosse pastoral da terceira idade, a gente não pode concordar em falar em terceira idade porque hoje nós já teríamos então a quarta e a quinta, ninguém imagina quantos centenários nós temos pelo Brasil afora então que já estão na quinta idade, então o nome pastoral da terceira idade não foi possível ficar o nome pastoral do velho, porque a gente é velho, eu sou velha, a minha idade cronológica é velho eu caminho ainda muito bem, foi o envelhecimento pensamos então em pastoral da pessoa idosa, por quê? para resgatar a pessoa humana, aquele que envelhece não tem que ter firmado, calcado em si um estigma de idade, de tempo, ele continua sendo antes de tudo uma pessoa é uma pessoa que não está caminhando para o fim, ela está caminhando dentro da vida e foi essa a ideia de uma pessoa que continua o seu caminho, provavelmente na fase mais longa de vida um bebê é bebê durante um ano, uma criança é uma criança até os 6, 7 anos um pré-adolescente é pré-adolescente durante 2, 3 anos um adolescente, hoje ele se torna adolescente até os 25, 30, o pessoal está querendo ficar adolescente muitos anos mas ele já é um jovem adulto, aos 20, 22 anos e quantos anos a gente fica nessa fase caminhando, na fase do envelhecimento? 20, 30 e cada vez mais vocês jovens que estão aqui, o pessoal abaixo de 40 anos, passarão do 100 com certeza podem viver bem, porque a gente não envelhece de uma hora para a outra a gente envelhece a partir do momento em que nasce e a gente vai colher na velhice, a gente vai viver na velhice aquilo que a gente preparou lá atrás então é muito importante viver bem hoje quem ainda não está no envelhecimento para envelhecer bem é um grande prazer estar aqui é com um coração cheio de gratidão que eu agradeço ao coordenador estadual do Pastoral da Criança uma velha libancheta que quer, como a gente quer, que essas duas pastorais terminem de mãos atas juntinhas porque a gente, pastoral da pessoa idosa tem dificuldade de nascer e quem está fazendo nascer no estado de São Paulo a pastoral da pessoa idosa é a pastoral da criança é meio esquisito, não é? a criança fazer nascer a pastoral da pessoa idosa mas é a realidade a gente está conseguindo nascer com a ajuda da pastoral da pessoa da criança muito obrigada a todos